Oi, corredores! Hoje a gente vai falar de tênis com trilheiros, amigos do Trail, né? Agora é um pouquinho mais a nossa praia, né? Aquilo que a gente gosta. A gente gosta de corrida, gosta de tênis, mas o Trail a gente tem um amor maior, né, Jean? É diferente, é diferente. O nosso coração bate mais forte, né, Jean? Corredores de montanha. Não tem jeito. E hoje a gente está aqui com o Columbia Trinity Montreo FKT, né, que é o modelo da marca no Brasil em 2023. É isso aí, é um tênis totalmente atual. A gente vem ao longo dos últimos anos testando vários modelos da Columbia, né, nos outros guias, enfim, você vai achar algumas referências no nosso site, enfim, de modelos atreviores. Mas esse ano a gente testou esse aqui. Teve até anos anteriores que eles mandaram vários modelos e alguns bem leves, né, Jean? Isso, isso. Tinha algumas coisas bem diferentes. Mas esse ano, então, eles vieram com esse modelo Trinity. O primeiro Trinity era bem leve, né? É, é, é. É, é. No ano passado não, mas o primeiro Trinity. Acho que de 2021. E 21, né? O de 21 era leve. O de 21 era bem leve, né? É, no tênis mais leve. Vamos falar. A gente tá com o seu aqui, mas o feminino é igualzinho, o azul é igualzinho, nem trouxe porque é igualzinho, tá? O masculino e o feminino. Quanto você rodou com ele? Eu rodei mais de 48 quilômetros. É, eu não vou nem falar muito porque eu não fui muito pra trilha, eu tenho 20 e poucos quilômetros rodado com o meu. Sim. Mas dá pra gente ter uma referência, né? Vamos falar um pouquinho do que você sabe a respeito do modelo de tecnologia que ele tem, de cabedal, enfim, de placa, né? É isso, ele tem uma placa de Peebex, né? Tá. Peebex, que é uma placa pra trazer resposta, pra trazer um pouco de velocidade na trilha, né? É um tênis que, visualmente bonito. Sim, ele é bonito, eu gostei. Ele é bonito, ele tem um visual, uma cor, um visual, ele tem uma malha bem, 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 parecendo até mesmo com... Ela parece classificada, né? Com classificada, exatamente. Quando você... Meu neoprene, né? Tem aquela pegada de tênis impermeável, sabe? É, exatamente, exatamente. Tem aquela pegada de tênis... Ele não é. Sim, ele não é. Tem aquela pegada de um tênis impermeável, ele tem um gripe que é um gripe bruto, né? Que é um gripe pra tudo, que é um pau pra toda hora. O gripe, gente, galera, gripe é isso aqui, tá? Esses cravinhos, cravinhos. Muita gente chama de garrinha, de cravinho, mas isso aqui é gripe. E o gripe é de 5 milímetros. 5 milímetros. Pra gente da montanha, sabe que isso é um gripe agressivo. É um gripe agressivo pra tipos de terrenos... Tênis... Lameados, técnicos, entendeu? Exatamente. Então a gente sabe que ele é um pau pra toda obra. Então se você quer um tênis seguro... Pode ser mais cansativo, um gripe de 5 pode ser mais cansativo em estradão seco, né? Pode, pode, porque ele vai ser um tênis mais bruto, né? Exatamente, exatamente. Ele não tá apresando muito conforto, nada disso. Ele é um tênis... E quando você vai pra uma prova de estradão, vamos lá, vamos dar referência de prova de estradão. Eu acho assim, não sei se o Jean vai concordar comigo. Ah, uma Uai mesmo. É, mas uma Uai, eu acho que o gripe dele é muito alto. Isso. Mas, por exemplo, uma UTMB Paraty, que vai ter trecho de montanha, single track, que vai ter trecho úmido de Mata Atlântica... Muito escalada, muita força. Exatamente. Aí é um gripe maior. E você não sabe quantas horas você vai ficar lá, então o que você pode receber? De repente você recebe uma chuva no meio de uma prova... Exatamente. Ou mesmo uma Indomit Bombinhas, que também tem aqueles trechos de Mata Atlântica. Sim, o baú, né? Porque o baú, que é uma prova muito técnica, né? Então você, de repente, você encontra um trecho de água molhada, pedra molhada, escorrega, limbo... Isso, isso, isso. Então você precisa ter uma coisa... O estradão, que aí a gente vê aquela prova de estradão que tem aqui no Igaratá, que a galera gosta muito de ir, aí ele já é agressivo demais pra uma igreja Igaratá. Já é um tênis mais técnico pra outros lugares mais... Exatamente. Uma montanha um pouco mais pesada, alguma coisa que você sabe que você vai num lugar mais pesado. É isso, ele veio com um tênis bem bacana nesse sentido, né? E é um tênis que traz segurança, né? Sim. Ele se importa mais com a segurança. Ele é bem estruturado, né? Aqui dentro, tudo, deixa o pé fio. Exatamente, visualmente ele veio pra segurança. O cadarço é bom, porque por incrível que pareça, esse ano a gente teve um lançamento de um tênis de trilha no Brasil. Gente, vocês vão ver, eu falo aqui no vídeo desse tênis. Gente, tênis de trilha tem que ter um cadarço que não desamarre rápido. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É cadarço, é seríssimo num tênis de trilha. Então, assim, o cadarço dele é bom, porque esse cadarço é achatadinho, menos sintético. Não pode ser aquele cadarço redondinho, sintético, que desamarra rápido. É. Então, a Columbia tem essa vantagem, né? É uma marca que não é só de tênis, né? Ela é uma marca de montanha. De montanha. E quando ela faz uma linha Montrail, que é uma linha mais específica ainda, que é uma linha testada por próprios corredores. Corredores, exatamente. A Columbia, quando ela coloca o selo Montrail no tênis, é porque ela fez de corredor pra corredor, né? Ela fez de quem entende pra mim. Tem ultramaratonistas de montanha testando. Exatamente. Tem gente que entende. Então, é isso. Só que o que a gente tá tentando passar pra você, atleta, que é um tênis pensado em muitas coisas, né? Ele tem essa parte traseira que poucas pessoas sabem, que é pra você segurar. Os gators, né? Que são aquela... Pra você correr na areia, junto com essa parte lá. Ou no lugar de muito pedrinha, né? Exatamente. Então, você vai fazer a cobertura e a cobertura precisa desses... Você põe aquela capinha. Precisa daquelas capas, entendeu? Dos gators, ele encaixado aqui e aqui. Então, é um tênis pensado. Pra isso. Pra isso, é um tênis que é pra longas distâncias, pra todas as distâncias, né? Ele vem com características pra até ultramaratona. Sim, sim, sim. Eu, na minha opinião, ele falta um pouco. Falta em conforto pra uma ultramaratona. Falta em conforto pra uma ultramaratona, né? Mesmo... Eu acho que ele é um tênis de boa estrutura. Ele tem uma estrutura larga, tal. Ele tem uma caixa de dedos um pouquinho mais larga. Mas eu acho que ele falta um pouco numa quilometragem muito, muito maior. Que eu falo assim de a gente pensar em 10 horas, 15 horas... Na trilha. Na trilha, né? Não tô falando de 10, de 20 quilômetros, de 30 quilômetros. Eu tô pensando... Em trilha não dá nem pra falar em quilômetros, né? A gente tem que falar em horas. É, a gente pensa em horas. Porque uma prova de 21K, ela pode tanto durar 3 horas, 2 horas, como ela pode, na trilha, demorar 5 horas, 6 horas. Exatamente. Então, é uma prova que a gente pensa no tempo e eu acho que ele faltou um pouquinho de conforto perante o tempo. Então, já que você tá falando de conforto, vamos dar as notas aí. Vamos ver o nosso quadrinho de... De notas que a gente vai... Exatamente. Em termos de design. Design, eu vou dar nota 8. Tá. Porque eu acho que ele é um tênis bruto. Sim, sim, sim. Eu acho que ele vem com essa característica bruto. Ele é bonito, vai levar nota 8. Mas, assim, não é um tênis moderno. Ele pensou na questão mesmo... É básico. É básico, é básico. Ele não é feio, né, em termos de design. Não tem nada, assim, surpreendente em termos de design. Nada de surpresa. Mas também nada ruim, nada aqui. Nada ruim, exatamente. É um tênis bonito. Conforto. Conforto nota 7. Ele cai pra nota 7. Eu já baixei, eu já pus 6. Porque ele é um tênis que é um pouco duro. Ele vai faltar. Ele é. Se você falar pra mim que é um tênis pra gente fazer uma meia-maratona, um engaratá de 23 km, eu falo que tudo bem. Se você fala pra mim que a característica desse tênis é um tênis pra gente ficar horas dentro da montanha, que é um tênis pra uma ultramaratona, pra qualquer distância, aí ele falta conforto. É, é, eu também acho que ele falta conforto. É isso. Estabilidade, eu achei ele estável. É porque a placa, ele tem uma placa que não é a placa de carbono e tal, mas é a placa de Fibrex. É, que eles desenvolveram. Fibrex que traz toda a estabilidade e faz com que não tenha entorção. E eu achei ele estável. Exatamente, ele não tem entorção na trilha. Eu coloquei ele na trilha. Eu também dei 8. Exatamente, ele consegue manter a estabilidade, que é o mais importante na trilha, né, pra que você não torça um pé. Exatamente. Peles de trilha, ele não pode entortar de maneira nenhuma. Se ele entortar no meio de uma trilha, você vai torcer o pé. Então a placa funciona muito bem. Em termos de amortecimento? Falta. Pra longa quilometragem, ele falta amortecimento. Dentro disso, ele tem nota 6. 6. Pra longa quilometragem. Tá, e em termos de flexibilidade? Baixíssima também, nota 5. Porque ele tem a placa que mantém ele em estabilidade e aí ele não pode ser flexível. Exatamente. E funciona. Sim. Funciona. Então a baixa flexibilidade não quer dizer que... Que é ruim. Que é ruim. Nesse caso... Depende do modelo, né? Depende do que a gente tá analisando. Exatamente. Que nem os de placa de carbono de asfalto, que a gente falou de tantos aqui. Exatamente. Eles não são flexíveis. Nesse caso, funciona o contrário, Roberta. Porque a gente tá pensando num tênis de trail, de trilha, de tudo isso. Então a baixa flexibilidade funciona positivo pra eles. Nesse caso, é positivo, né? Exatamente. Resistência. Sem avarias. Ele é bruto. Eu também acho. Ele é resistente. Ele é resistente. Os grips estão todos inteiros, sem marcação, sem nada. Como todos da Colúmbia, né? Colúmbia, é. A Colúmbia... Os tênis da Colúmbia, eles são resistentes, né? Eles são resistentes. Ele tem uma estrutura. A gente já falou que ele vem com... Ele parece que ele é emplastificado, mas não é. Ele tem uma... Ele não é impermeável, mas ele tem uma... Ele tem uma camada de plástico aqui por cima pra mostrar realmente que ele funciona. Quando você deu de resistência, 9? Eu dei nota 9. Eu também dei nota 9. Exatamente. Peso. Ele é um tênis pesado. Ele é pesado. Ele é um tênis pesado e você sente ele na própria trilha que ele não é um tênis leve. Você deu quanto? Eu dei nota 5. Eu dei 4. Então, ele é um tênis pesado. Na trilha ele se torna um tênis mais pesado do que... Eu achei muito pesado. Mais pesado do que... Pra mim é muito pesado. É, pesado. Eu acho que a gente tem algumas outras opções de tênis player que a gente vai falar aqui. A gente testou aí alguns outros modelos player que são, pelo menos pra mim, isso é importante. Eu não gosto de tênis muito pesado. É, sim. Tênis muito pesado, ele é... É pra coisa mais rápida. Isso, isso. Então, assim, a gente tem alguns modelos à disposição no Brasil que são mais leves. É, mas eu digo assim, a gente volta mais nesse parâmetro. De longa distância, não. De longa distância, ele tá pesado pra longa distância. Ele tá super pesado pra longa distância. Pra longa distância. Porque você tem que estar lá horas. Então, você tem que pesar mais conforto do que realmente a questão de estrutura. Exatamente. Ele é um tênis que tem drop de 8 e o peso dele, já que a gente tá falando de peso, ele vem com 310 gramas no 40. Sim. É pesado, tá? É pesado. E hoje ele tem um preço na faixa de R$1.399 no mercado. Sim. Não é um tênis também tão barato, mas nenhum tênis de trail é barato. Não. É muito raro a gente achar um tênis de trail razoável abaixo de R$1.000, R$1.200. Se você quer um tênis de trail bom, durável, qualidade, você vai gastar mais de R$1.200. Exatamente. Levando em consideração que a maioria das pessoas que vão para o trail treinam muito no asfalto também, né? Então, o tênis de trail, você faz três grandes treinos na trilha no mês, né? Exato. Ou um por semana. Exatamente. Então, ele acaba sendo mais durável também. Exatamente. E a relação custo-benefício acaba ficando melhor. Isso. Então, esse é o Columbia Trinity FKT, Montrail FKT, que é um dos modelos de trail que a gente traz esse ano no nosso Guia do Tênis. Fica ligado porque tem mais modelos de trail aqui no nosso canal. Valeu!